Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, são 9 horas da manhã, estamos aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina, estado de Santa Catarina, do ladinho da BR-101, estou aqui na filial da empresa, vamos lá tomar um café, vamos lá ver, aguardar aqui para carregar para Goiás, vamos para Goiás, não sei que cidade, que lugar que é, se é Brasília, se é parecida de Goiânia, acho que é Brasília, a hora que eu tiver as notas ali, eu falo para vocês, vamos tomar um café, vamos no posto, para os olhos tomar um cafezinho, só com o cavalinho aqui, acho que tem algum vazamento de ar nesse, esse cavalinho, está demorando muito peixe, aqui é o bairro São Cristóvão, né, na cidade de Tubarão, e aqui é o posto Osório, para ali tomar um cafezinho, desejo a todos uma ótima quinta-feira, e tenha um bom dia, tomar um café aqui no posto, restaurante aqui, beleza galerinha, bom dia a todos, daqui a pouco nós estamos na rodagem aí, vamos lá para Goiás, não sei aonde, beleza, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Obrigado.